Opa, beleza? Esse aqui é o corte da nossa live que está acontecendo diariamente. Então ativa o sininho do canal, se inscreve para não perder e para poder participar com a gente, beleza? Então, bom vídeo para você. Eu prefiro essa empresa mais... Essas empresas mais idôneas do que casa de... Tem casa de aposta idônea também, mano. Entendi, você colocou até entre aspas, eu entendo o que você fala. O pessoal não gosta de jogo de azar e tudo mais, mas tem muita casa de aposta boa, a gente já anunciou... Eu não estou falando aqui por público, a gente nem tem casa de aposta atualmente, tá? A gente já teve várias aí, a gente já trabalhou com algumas. Pessoal tranquilo, pessoal muito profissional. Mas eu entendo. Realmente, quando eu faço algum vídeo aqui de casa de aposta, ou de patrocínio, muita gente fala, ah, preferia esse que casa de aposta. Porque, sei lá, uma empresa que me parece um pouquinho mais sólida, mas eu entendo, eu entendo quando vocês falam isso. A BioID patrocina algum clube europeu? Se sim, seria mais interessante, pois há projeção internacional. Deixa eu ver. Patrocínio? Deixa eu ver. Patrocínio, clube, deixa eu ver. É que aqui as notícias vão aparecer mais... Vão aparecer mais aqui. Eu acho que não, viu, mano? Não tô vendo aqui, não. Tem uma mação com arsenal aqui, mas é uma ação específica, não é estampar a marca na camisa. Elas estão patrocinando também a Eurocopa, pelo jeito. Me fala aí se eles patrocinam alguma. Eu acho que não. Fala, por favor, sobre como a diretoria acertou nesses últimos tumultos, tanto no Dudu, quanto no caso Scarpa. Então, a gente falou muito, né, durante... Inclusive, teve gente... Mano, a gente ouve de tudo aqui quando a gente fala. A gente ouviu que a gente era passar pano do Dudu, a gente ouviu que a gente era passar pano da Leila, né, e como se dependesse da nossa escolha. Ó, vocês falaram, então tá certo. Vocês falaram, tá errado. Não tem isso. Eu acho que a Leila agiu muito bem, né, nesse caso do Dudu, do Scarpa. Você fala do lance de teu... dele não vir pra cá, né, agora. Então, eu acho que a Leila, ela é muito profissional acima de tudo. Eu acho que a gente... Ela não tem o que a gente tem, que é a emoção do torcedor. Às vezes falta, às vezes é muito frio. Às vezes sim. Só que também evita fazer merda, né. A gente tem muitos outros clubes aí que o presidente, às vezes, é torcedor e eu não desacredito quando eu falo, pô, sou torcedor desde não sei quanto. Não desacredito, porque realmente pode ser e realmente é isso que faz, às vezes, fazer cagada. A Leila, ela é muito profissional. Pô, é ídolo, é beleza, mas o clube é maior. Então, eu acho que a Leila, ela sabe fazer isso. E no final das contas, quem decide o que fazer é o jogador, né. O jogador decidiu ficar. A Leila fez até um push lá, segue em frente, ela não falou abertamente que era sobre o Dudu, mas deu a entender. O Abel abraçou ele, o elenco que a gente viu ontem que abraçou ele, a torcida. Então, mano, seguir em frente, até porque a gente tem uma temporada bem doida pela frente aí, né. Mas nessa questão, a Leila foi bem, sim. Só a Eurocopa por enquanto. Sim, esse embrólio do Scarpa onde a torcida queria uma coisa e o profissional demandava outra. Pode crer. A BYD veio, deixa eu ver, a BYD veio forte, pegaram os direitos da Volkswagen, né, que ia patrocinar a Eurocopa. Isso é importante, né. Os caras, tipo, estão assumindo espaços de outras marcas ali no mesmo segmento. Deixa eu ver aqui, antes uma Leila Pereira do que o Augusto Mela, isso com certeza. Eu tenho 100% de certeza que o Augusto Mela é Corinthians, por exemplo, exatamente. Quando ele fala, eu não desacredito, é que o Casares ainda faz uma, não é uma Leila e não é um Augusto Mela, ele tá no meio ali. Mas o Casares fala que é de arquibancada, eu não desacredito nisso. Mas, às vezes, nem isso ajuda, né, cara. É, isso aqui eu já li. Desculpas, eu sou de Massapé, Ceará, sou muito fã de vocês, não perco um... Um pós-jogo, assisto todos os vídeos. Parabéns, Erlão e Bruno, pelo trabalho de vocês. Fiquem com Deus. Valeu, Ricardo. Legal demais, Ceará. Inclusive, eu já fui pro Ceará, tá? Inclusive, um dos meus planos de viagem no final do ano, se tudo der certo, provavelmente, eu vou pro Ceará. Mas, depois a gente vê isso. Salve, a beleza. Com a nova lei que regula as casas de aposta, o risco é menor do que pegar uma empresa picareta. De pegar uma empresa picareta. Com isso, você prefere a BYD, uma casa de aposta, ou seguir com a Crefisa. Se a Crefisa cobrir qualquer proposta, eu seguiria com a Crefisa, porque já tem. Já tá aí, já é uma parceria, tudo certinho, a gente já entende, já tem as premiações, eu ficaria com a Crefisa. Se ela cobrir. Agora, se não cobrir, eu realmente preferiria uma BYD aí. Mas, isso é fato, com a regulamentação, tudo ficando tudo em ordem, as casas de aposta tendem a as que ficarem, as que permanecerem, serem as mais, serem as, que tiver tudo em dia, tá ligado? se tiverem tudo em dia. Então, não vejo problema de casa de aposta, se ela tiver tudo certo também, tá? Mas, se cobrir, se igual eu falei, se, ah, a casa de aposta chegou com 130, BYD chegou com 135, a Crefisa, ah, quero 140 aqui, mais os bônus. Fica a Crefisa. E aí, que a gente vai entender, que aí, que a gente vai entender se não existe, de fato, a tal, o tal do conflito de interesse, que a gente fala e a Leila insiste em dizer que não tem, né? Se cobrir sem exclusividade, perdemos muito dinheiro com essa exclusividade, isso é verdade. Tem a questão da exclusividade, né? Como só tem Crefisa e fã, a gente consegue não usar outras coisas, né? E aí fica complicado. Acho que o dono da CIMED vai entrar nessa briga. Então, ele saiu do feminino, né? Ele tava no feminino, ele sentiu que, pelo que a gente leu, que ele não teve o retorno esperado, e eu não sei se ele voltaria. Talvez se. Ele é palmeirense pra caramba, né? E é isso que eu falo. Ele é palmeirense? Não faz diferença ele ser palmeirense também. Mas ele tem a bala na gulia, né? Crefisa precisa abrir o bolso e pagar um patrocínio na altura do tamanho do Palmeiras. Manoel Messias falou aqui, ó, eu estou por fora de como compro os ingressos pra jogo do Palmeiras. Estou voltando para o BR. Então, ingressos Palmeiras, né? O site. Deixa eu ver aqui pra eu não falar merda. É porque eu não vou em jogo, né? Atualmente. É isso. Você coloca... Escreve palmeiras.com barra ingresso ou ingresso Palmeiras já vai aparecer aí, né? Ingrresso Palmeiras. É isso. E aí você compra. Ah, você vai ter que fazer cadastro, vai ter que fazer facial. Tem várias questões aí. Eu acho muito foda o Palmeiras ser o único clube sem patrocínio de casa de aposta. Blackstar oferecerá 150 milhões. Depois de visitar o Ceará, venha visitar Pernambuco. Aqui tem bastante palmeirense. Adriano se houvesse da cidade de Barreiros, Pernambuco. Da hora. Cara, é muito louco como eu tenho palmeirense pra todo lado, né, cara? Isso é muito doido, né? A gente não consegue medir isso, né? Eu já fui... Quando eu fui pro Ceará, eu me lembro, eu entrando no... no Beach Park, na porta do Beach Park, o cara viu, eu tava com a camisa do Palmeiras, o cara já falou comigo e tal. em Alagoas, né, Maceió, Alagoas, eu fui pra um... lá é uma barra... Como que é a barra de São Miguel? São Miguel dos Milagres? Confundo. Acho que é São Miguel dos Milagres que é mais longe, né, de Maceió. Cara, muito no interior, muito litoral mesmo, assim. E aí, você... Naquelas praias paradisíacas tem os municípios pequenos, né? Com uma galera aí. E aí, mano, tinha bagulho... Tinha coisa do Palmeiras nos muros, assim, sabe? Tipo, o símbolo e tal. Muito louco, cara. Muito louco mesmo como a parada é gigante. O Palmeiras, ele realmente vai muito longe. Pernambuco e João Pessoa também. Complementando a mensagem anterior. Agora, para atuar no Brasil, elas precisam pagar uma taxa alta ao governo para atuar no Brasil. O risco seria conflito de interesse mesmo, igual você falou. É, então, esse negócio de casa de aposta e aí também nem entra na questão política. Já é uma coisa que já vem se conversando já há alguns anos, né? Começou a crescer o negócio de aposta, mas, obviamente, qualquer governo ir atrás para não deixar a parada, tipo, descambar e para não deixar de faturar também. É bom para os dois lados, né? O governo acaba faturando aí. A gente sabe, infelizmente, a gente paga imposto de tudo quanto é coisa. Só que também você evita de ter um monte de casa de qualquer jeito. Mano, cada semana surgiu uma nova, né? Hoje você já consegue enxergar melhor, né? Você já sabe quais são as firmezas, você já sabe, ó, essa aqui patrocina tal clube, paga tudo certinho, essa aqui meu amigo aposta nela e, pô, tá tudo certinho. Você já sabe. Hoje você já sabe quais são as casas firmes. Então, tendo toda essa lei tudo certinho, já, ao meu ver, é um problema menos para quem é patrocinado por causa de aposta para correr menos risco também, né, cara? Curtiu? Então, deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante, ajuda demais. Clique aqui também e seja membro para você poder participar de sorteios de camisas, de produtos oficiais e também poder interagir com a gente. Beleza? Tamo junto.